Luiz, onde você vai? Tá, segura aí. Eu vou cair, não. Deixa cair o celular. Eu tenho que segurar com as duas mãos, porque... Segura aí. Eu não posso. É, mas... Pra cá, pra cá, pra cá. Onde você vai? Pra cá. Pra cá. Pra cá. Galinha, vai atropelar o galinha. Nossa, mas bate, hein? Ave Maria, bota todos os órgãos no lugar, hein? Vira o uísque. Vira. Vambora. Vamos voltar. O uísque é o nome do cavalo? É uísque. Você acha? O nome do cavalo é uísque. E eu, cheio de cerveja, andando no uísque. Que legal. Vamos lá, uísque. É nóis.